Seguinte, quer tá fazendo dinheiro como esses aqui, certo? Sem precisar tá vendendo curso, sem precisar tá falando com clientes, sem precisar tá divulgando absolutamente nada, eu vou tá deixando aqui meu Instagram. Eu tenho um robô que ele me manda sinais diários pra mim fazer aposta em cassino, certo? Os sinais que ele manda são de 95 a 98% de chance de assertividade, então é um pouco difícil tu perder dinheiro nesse mercado, certo? Me chama no Instagram, manda aí o que eu quero participar do robôzão, porque eu já vou tá ciente do que você tem interesse em entrar pro nosso time, beleza? Te espero lá no meu Instagram. E aí, pai? Compramos um tênis novo, né? Original. E olha lá, gente, ó. Original. Suspensezão, ó. Nomezão. Nomezão do tênis aí, ó. Nike e Drubfuge. Original. Cê é louco. Se embora, né, pai? Começar esse vídeo, mano. Cê tá doido. Bora, 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 bora. Salve, salve, grisado, canal do Jupé. Como é que se isso, mano? Eu tô de boa e tô tranquilamente de boa. E hoje eu encontrei um tênis original, né, pai? Original. 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 Uau. Esse é com a guau. Tá doido. Fazer uma propagandinha aqui, ó. Né, da... Da Nike. Moda, hein, né? Sembolozinho da Nike, né? Da Nike, né? Da Nike, ó. Primeiro tênis original que eu comprei. O Dolimol não é original, pra falar. E foi comprar no shopping, tá ligado? Como eu tava trabalhando, não consegui fazer o vlogzinho de comprar, né? Daí meu pai lembro, eu vou na dor, né? Não. Mas foi ótimo, cara. Esqueci, mano. Ah, esqueci. Ah, mais nada, não. Vou mostrar depois também. Mas, gente. Cê é louco, cara. Vê se meu pai que ele não corre, ele trampa, né? Certo. Não enrolar. Não enrolar. Não enrolar, que eu tinha que fazer a de sense, tem que enrolar cada vez. A gente andou em um shopping lá e conseguimos achar... Um tênisão pancado, né? A gente fez a ponte aí, né? Eu fiz a ponte com o Jacques aí. A ponte aí. Mandei as fotos pra ele lá. Parcelei. Aí eu abri um crediário lá e... Porque a firma não tá fortinha, não. Não, ainda não. Que é louco. O negócio... O negócio tá pá, né? É. Então, tênisão toque, né? Tênisão toque. Vê, daqueles lá... Ah, mas é, né? Jogador lá e... Top. O jogador... É, só que a maioria das pessoas tem, tá ligado? Deixa nos comentários quem tem esses tênis, tá ligado? A maioria das pessoas tem. Ou já mostrei pra uma pessoa... Ah, eu tenho. Eu tenho, tá ligado. Então, pá, né? Tô falando que não tem. Mas bora virar a câmera, né? E aí, meu pai, vai fazer um boxezinho pra vocês aí. Calma aí, pai. Faz um suspense aí. Faz um suspense, calma aí. Vai lá a musiquinha? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Rala pra cima, pra cima. Vamos ver... Vamos abrir, vamos ver... Fazer uma cutscene aqui. Fazer uma cutscene, calma aí. Uma cutscene... E aí, vocês viram aí, cara? Muito, muito zica, mano. Olha lá. Sério, louco, né? Muito lindo, né? Show de bola. Show de bola. Nike e Topfuge aí. É um sonhoso. Topfuge. Eu nem sei como é que fala, caramba. Eu... O meu pé é difícil de achar. Porque eu tenho... O meu número é 44... 45, tá? Não, é. Não é 43. O Jackson tá no mesmo caminho, cara. 42. 42. Esse é 43. Aí, ó. Meus inscritos quiseram me dar tensa aí. 43, né? Foi difícil de achar, mas achou. Logo vão abrir a caixa postal, né, Thay? Pra eles mandarem presentinho. Ó, os... Os caras acham que tem preconceito com nós, que tem pé grande, sei lá. Não sei, cara. Porque, pô, os caras me fazem... Um minuto de novo. 43, vamos dizer assim, adulto, no caso, né? De 36 ali até o 40, né? 41 no máximo. Depois, né? É difícil de achar, é complicado. Esse aqui, a gente... 43 pode ser o número... Paro. Hoje em dia, eu não sei o que essas empresas pensam, mas acho que eles não gostam de pé grande, né? Só podem, né? Com certeza, né? Mas meu pai usa uma lancha, ele usa 80. Até são de palhaço. Teve um dia, mano, teve um dia uma vez, né, que eu fui numa loja aí, né? Dá nomes? É, não vou falar nomes, dá loja. Lá em Foz do Iguaçu, isso aí. Ixi! Aí eu cheguei lá, falei pra vendedora, ó, que era o número 44 e 45, né? Aí a vendedora veio com o tênis, cara. 48. 48, pézão de palhaço, né? Esse tamanho, ela queria me vender o tênis 48, cara. Desse tamanho. Não, né, cara. O meu número é 45, entendeu? É um pé grande, né? Meu caralho. Aí, tipo, ia ficar um tanto assim, ó. Quase, 45? Hã? O meu pé ia ficar assim, ia sobrar esse tanto aqui, ó. Mas é isso, vamos, né? É, é, faz. A gente tá dando uma... Mas assim, cara, o tênis bonito e tal. Bonito. Não usei ainda, eu vou usar amanhã. É, é um tênis parecido, um tênis confortável. Eu tô gravando vídeo no domingo, pra vocês, vai sair de não sei quando, né? É, não sei de não sei quando. Então, é assim, bem confortável o tênis, entendeu? Sim, cara. Não é, nossa, aquele tênis de 800, mil reais, né? É um tênis que você usa no dia a dia, né? É um tênis que você vai bater ali. É, mas ele é original. É, é um tênis original. Mas, pra quem sabe o preço, não vou falar preço, pra quem sabe o preço, sabe o preço. Sim, claro, é, certeza e tal. Ainda mais que eu comprei no shopping. É, fui comprar no shopping de Aragua lá. Cara, é um tênis bonito, ó. Olha lá. Forma bonita, tal, preto. Meu pai fala sério, cara. Símbolo da Nike e tal, né? Que nem as mulheres fazem a sobrancelha, o símbolo da Nike, sim. Olha, esse Nike original aqui do meu pai, ó. Só sobrou. Só sobrou o restinho, só. Essa camisa aqui, ó, eu comprei lá no Palaguai. No Palaguai. No Palaguai. No Palaguai. No Palaguai. Infelizmente, os caras não souberam colar aqui o símbolo da Nike e eu vou protestar. No Palaguai e Patorex. Mas esse aqui é o verão, tá? Esses fotos e tal. E o cara merece, né, mano? Não merece, né? Agora estamos de 12 e Trumpfuge aqui. Eu vou colocar o nome mesmo, né? O cara em pé, já não tem aí. Dumb Styler. Dumb Styler. 800. Quase 900 a Bistler. Vamos bater essa meta de mil de uma vez, cara. Vai lá compartilha com os teus amigos aí, ó. Entendeu? Deixa o likezinho aí. Pô, reforça pra caramba o canal, cara. Ajuda muito isso aí, entendeu? E é meu pai, gente, ó. Quantas pessoas que gravam, às vezes, um vídeo no TicTac aí. Cara... Você tem pergunha dos pais? Assim, a gente tem que apoiar sempre, né? Apesar de serem uns vídeos top, né? Eu sempre estou participando. Trolei minha gata. Eu sempre estou participando dos vídeos aí. Eu não sou muito o que falar. Hoje estou meio um Guaraná aí. Está se soltando, né? É, estou me soltando. Logo, logo eu vou estar mais... Assim, posso... Logo, logo meu pai vem em Maivouque. Nossa Senhora. Vou falar melhor que nem um locutor. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Garrincha PR. Mas é isso aí. Vamos... Vamos finalizar. Vamos finalizar aí e tal. Foi bom. Top o vídeo, tal e tal. Foi top. É. Passou um pouco do tempo, mas... É bom ter tempo, né? É bom ter tempo. Vamos lá. Meu pai não entende bem, né? De cara. Se você quiser adquirir aí, vai no shopping da sua cidade aí. Em Foz do Iguaçu deve ter aí. Fala assim, ó. Quem quiser me dar um tênis aí, ó. Só entrar em contato. No Instagram. Vai chamar. Vai, pessoal. Eu não quero ser o que meus inscritos. É bom ter você, né? Um dia fazer isso aí. Vamos lá. É isso aí, gente. Mas então foi isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixe o seu comentário se você achou top, tá ligado? E também deixa aí qual o número vocês calças. Se é difícil achar o número de vocês, né? Também. É difícil. É igual meu pai. Uma lancha. 48 e não, né? 45, não se dá doido. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve no Viroquê, né, vai? Um garrinho de pé da vida, né? Deixa pé da vida, né? Estamos juntos. Parceria fechada. Esquece. Esquece cocoricó, né, vai? Cocoricó. Mas então foi isso. Um abraço, gente, até aí. Meu pai, gente. Logo vai fazer canal. No vídeo. Vai fazer um canal de pesca aí. De pesca. Plantar alface. Pegar na vara. Pescaria. Mas então foi isso. Valeu. Valeu. E fala. Amém. Tchau. 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 Tchau.